E acabou o que se convenciona chamar de primeiro semestre do futebol no Brasil para o Ceará. Afinal de contas, acabou o Campeonato Cearense, o Alvinegro conseguiu o título que não vinha desde 2018, acabou a Copa do Nordeste para o Ceará, eliminado pelo esporte nas quartas de final. Quais os saldos positivos que lições o Ceará pode ter para a sequência da temporada? Afinal de contas, o grande objetivo, a grande meta é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Que lições que esse time pode ter e o que vai ser necessário ser feito para que mantenha o nível de competitividade e brigue pelo acesso, não fazendo a campanha que fez na temporada passada. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Batemos a marca de 12.200 inscritos, já caminhando a marca de 12.300. Então, se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E deixa o like também, porque fortalece o vídeo, aumenta a discussão. E aí a gente bate mais papo sobre futebol. O Ceará terminou, como eu falei, esse negócio de se convencionou chamar de primeiro semestre no futebol brasileiro. O período em que existe a disputa da Copa do Nordeste e dos estaduais. Copa do Nordeste, obviamente, para os clubes da região. Existe também a Copa Verde para clubes de outros estados do país, enfim. E se convencionou muito dividir a temporada assim, né? Era um costume mais antigo. Até 2002, era literalmente um semestre para o estadual, para as Copas regionais, enfim. E depois um semestre para o brasileiro, depois do Campeonato Brasileiro de Pontos Corritos, tanto na Série A quanto na Série B. Isso mudou muito. O Campeonato sempre começa ali, agora em abril, às vezes em maio. Mas, enfim, não se torna um semestre inteiro para as outras competições. E o que falar do saldo que o Ceará leva antes de começar a Série B. O Ceará já tem estreia marcada, por sinal, no dia 20 contra o Goiás na Arena Castelão. Vaira Mancini conseguiu montar um time competitivo. Um time com espírito de luta. Um time que, nessa reta final de Copa do Nordeste de Cearense, se superou. Conseguiu ter um grau de concentração muito interessante. Vence o Fortaleza na final estadual nos pênaltis. E vem de muito duro a eliminação para o esporte em Recife, fazendo um segundo tempo até muito digno. Aquela história de um detalhe ou outro, um vacilo. Acabou tomando o gol no final, porque tinha tudo para definir também a sua sorte no Nordeste de São nos pênaltis. E acho que esse jogo contra o esporte talvez fique a primeira radiografia clara para todo mundo que acompanha o Ceará. O time titular e algumas peças são interessantes e vão ser muito úteis durante a Série B. Você tem já algumas variações de posicionamento do mesmo jogador. O Lourenço, por exemplo, começou o ano de volante, de primeiro volante. Já jogou de segundo, já jogou aberto lá direito. Vinha atuando como meia central. Quando o time precisa de uma rotação diferente, como precisava contra o esporte. Quem é que fez o Mancini? Trouxe o Lourenço para jogar de primeiro volante. Abriu mão do Richardson. Jogou o Recalde para atuar mais à frente. Recalde acaba fazendo gol de empate. Recalde jogando como meia central. Recalde até que no desenho tático termina como centroavante, que é uma das opções que o Ceará terá na Série B. Afinal de contas, o Saulo, mesmo tendo feito um golaço na final estadual, não é o jogador mais regular do mundo. Não acho nenhum absurdo. Se o Mancini estiver pensando no Recalde, falei isso até no vídeo, antes da final do Campeonato Ceará. Mas, no mais, todo mundo já conhece bem a formação. Os dois laterais vão fazendo um bom campeonato, um bom ano. Matheus Bahia, por exemplo, vem de duas partidas muito boas. O time titular tem competitividade. Tem competitividade, briga. O problema é que 38 rodadas não dava a fazer com 11 jogadores, mais aqueles 3, 2 que você sempre troca. Então, a primeira radiografia para reforços imediatos, fica muito clara, é que o Ceará precisa de um homem de área. O Ceará precisa de um outro zagueiro, já que o Ramon se contunde bastante. Então, fica muito Matheus Bahia e David Kada apenas como opções. Precisa, muito provavelmente, e aqui uma das urgências, um jogador para atuar aberto do lado direito. Afinal de contas, como eu falei também naquele vídeo para a final, o Facundo Castro de título absoluto nem aparece mais. O Ailon tem se prejudicado individualmente, tem sido um exemplo de doação em termos coletivos. Mas se prejudicado muito, desde que precisou jogar lá do lado direito. E o Janderson, novamente, quando entra, é aquela coisa, excesso de disposição e pouca entrega técnica. Isso aconteceu de novo contra o esporte. Então, para efeito imediato, nessa curta janela, e o Ceará tem que resolver o problema do transfer ban, que é devido à compra do Saulo Mineiro junto ao Yokohama, essas são as necessidades imediatas de uma equipe que, repito, hoje é um time titular que briga, que é competitivo, mas com margem de erro curta e com poucas opções no banco para manter o nível. E é disso que o Mancini precisa. Aliás, a entrevista coletiva do Mancini, tanto após o título estadual quanto o contra o esporte, muito consciente que o Ceará precisa evoluir, que não dá para achar que vender caro uma desclassificação para o esporte e ganhar um título em cima do Fortaleza é suficiente para referendar uma equipe que vai disputar 38 rodadas na Série B. É claro, repito, a compra de David está lá. Perdeu só dois jogos no ano e perdeu duríssimos jogos. Mas para 38 rodadas é necessário reforçar a equipe que tem que entrar com a meta de subir. O Ceará não tem o direito de fazer uma Série B esse ano, como foi a do ano passado. Quero deixar de novo, meu muito obrigado a todo mundo que está inscrito por aqui. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. E também, deixe os comentários, que jogadores você contrataria para o Ceará? Você concorda com a minha análise que a prioridade de momento seria principalmente um homem de área, um jogador para o lado direito e um zagueiro? para pensar em prazo curto, tá? Porque pode trazer mais gente de outras funções, mas aquela coisa prioritária. Deixa nos comentários a sua visão também, tá bom? Deixa o like que é muito importante. E se não estiver inscrito, se inscreve, ativa o sininho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E aí Música